Oi, que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e para todos sempre. Primeiro, eu quero que você ore comigo, dizendo assim, graças te dou, ó Pai querido, Pai amado, pela Tua Palavra, por Jesus Cristo nosso Senhor, pelo Espírito Santo que nos deste. E te peço que o Espírito Santo frutifique em nossas vidas, através da mensagem da Palavra que eu estou trazendo aqui. Em nome de Jesus, Nosso Senhor. E aproveito e leio com você e medito com você, num texto em que está em Mateus capítulo 3, versículo 16, que fala do batismo de Jesus, né? Quando Jesus, ali no Jordão, foi batizado por João Batista, diz a palavra que quando Jesus saiu das águas, ele viu o céu aberto e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, um passarinho, descer sobre ele como um passarinho, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia, este é o meu Filho amado em quem eu tenho grande prazer e alegria. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer e alegria. O céu se abriu também e o Espírito de Deus estava sobre Jesus sempre. Algumas ocasiões, assim, publicamente, né? Como foi o caso do monte da transfiguração, aconteceu isso também. A verdade é que essas experiências, essas epifanias, não acontecem assim com frequência, nem na vida de Jesus foi tão frequente assim, esse tipo de epifania, né? De ouvir a voz de Deus dizer, você é meu Filho amado em quem eu tenho grande alegria. Eu quero dizer pra você, que na minha vida, algumas vezes, principalmente em momentos de grande aflição e de grandes lutas e de definições de vidas, assim, bem difíceis, de situações bem difíceis, eu vejo o céu se abrir, não assim visivelmente, mas dentro da minha consciência, do meu coração. E o Espírito de Deus repousar sobre mim e a mão de Deus repousar no meu ombro e o abraço de Jesus me aconchegar e dizer, João, Davi, você é meu Filho amado em quem eu tenho grande prazer e alegria. Isso acontece com Jesus ali no batismo, isso acontece com Jesus também no monte da transfiguração, quando Ele está ali com Pedro, Tiago e João e eles veem Moisés e Elias, o profeta, a lei e os profetas representados, né? E eles escutam aquela voz dizendo, este é meu Filho amado, a ele ouvi. E os discípulos olham e só veem a Jesus de Nazaré. Não tem lei, não tem profeta, só tem Jesus ali na situação. Em outra situação, Jesus envia seus discípulos de dois a dois para testemunharem que o reino de Deus chegou, que o reino estava aqui já, o reino estava, tinha chegado, tinha se aproximado do reino de Deus. E quando eles vêm contar a Jesus o que tinham feito, Jesus diz que viu o céu aberto e viu Satanás caindo como um raio, despencando, né? Como um raio. O coração de Jesus encheu-se de alegria, diz a palavra. Ele ficou cheio de alegria, de satisfação, né? Você veja que até em situações de muita dor e sofrimento, como é o caso do Getsemane, em que Jesus, o estresse é tão grande que ele sua sangue, não é? Ele está ali e pede a Deus que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice para depois dizer, mas faça-se, Senhor, a tua vontade. O estresse é tão grande que anjos de Deus vêm e o servem. É outro momento de epifania em que Deus está dizendo, você, meu filho amado, não te abandonei, não te abandonarei, jamais. Ali, em Romanos, no capítulo 8, a palavra diz que o Espírito Santo testifica, testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É a mão de Deus que diz que tem prazer em nós. Tem prazer porque Ele quer nos abençoar. Ele quer que eu me lembre que eu sou filho dEle, que eu sou um filho amado. é isso que me define como pessoa nesse planeta. Eu sou um filho amado de Deus desde antes da criação do mundo. Antes de haver mundo, Deus resolveu amar assim e escolheu amar assim e definiu amar assim e nos trouxe a existência pra que nós fôssemos, todos nós, filhos amados de Deus. Antes da criação do mundo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Essa é a minha identidade. Essa deveria ser a sua identidade. Não é? Mas nós nos perdemos da nossa verdadeira identidade. porque não são as minhas dores que me definem, não é a minha condição financeira que me define, não é a minha situação de ser pai de Tainá, de Chauara, Gabriel que me define, não é a condição de eu ser marido de Chávene, pai de Jône, nosso cão, que me define. Não é o fato de eu ser um artista, pintar quadros, esses quadros que estão aqui atrás são pinturas minhas. não é o fato de eu ser professor do IFRN. Tem gente que diz é professor, me chamam de professor. Mas nada disso me define. Não é a minha profissão que me define. O que me define é essa identidade de que eu sou um filho amado de Deus em quem Deus tem prazer e alegria. Isso é o que me define. O Senhor nos visita de vez em quando para nos lembrarmos disso. 2020 foi um ano que o nosso propósito fez ainda mais pra lembrarmos, pra nós não nos esquecermos de que nós somos filhos amados dele em quem ele tem grande alegria. E é bom lembrar que tudo isso é graça pura. Eu não mereço isso. Quem é que merece? Você acha que você merece? Ninguém merece ser filho de Deus assim com esse amor. Porque nós somos pecadores e ele é santo. Mas ele resolveu fazer assim conosco. Ele falou com Jesus assim no batismo Jesus não tinha feito nada ainda Jesus não tinha curado ninguém Jesus não tinha andado sobre as águas Jesus não tinha feito nada não tinha nem começado seu trabalho messiânico e ele diz você é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer e alegria porque ele nos ama tem prazer na nossa vida tem alegria na nossa vida Jesus ali no monte da transfiguração ouviu os caras ouviram a voz dizer este é meu filho amado a ele ouvi a ele escutai você é meu filho amado tenho prazer e alegria na sua vida eu quero ver Deus está dizendo assim pra mim pra você eu quero ver Jesus na sua vida porque vivo não mais eu mas Cristo vive em mim a vida que vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus o qual me amou e se entregou por mim e ressuscitou pra me dar a ressurreição olha a responsabilidade você entende agora a sua responsabilidade de mostrar ao mundo Jesus Cristo na sua vida porque nós somos a presença de Jesus Cristo essa é a nossa responsabilidade saber que Deus nos ama que Deus nos livra que Deus cala a boca dos nossos adversários mas eu pergunto a você como é que você mostra isso no seu dia a dia como é que você vive na sua família na sua casa como é que você trata seus filhos a sua esposa como é que você trata o seu o seu chefe no trabalho como é que você se entende nas suas ações com seus vizinhos porque na verdade a pergunta é quem é que o seu vizinho vê quem é que seu vizinho quem é que a mulher sua mulher vê quando olha pra você quem quem é que ela vê é preciso que as pessoas digam preste atenção nele ele é meu filho amado diz Deus tenho prazer e alegria na vida dele tenho prazer e alegria Jesus quando foi tentado pelo diabo que estava com fome depois de 40 dias de Jesus o diabo diz a ele olha tu é filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pão e Jesus responde pra ele nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e a palavra que saiu da boca de Deus um pouquinho antes ali no Jordão no batismo foi essa este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer e alegria Deus é nosso socorro bem presente na angústia você é um filho amado de Deus em quem Deus tem grande prazer e alegria entenda que isso é o que te define isso é o que deveria te definir você deve saber disso ter essa consciência Deus disse que eu sou filho amado dele em quem ele tem grande prazer e alegria porque Deus é amor ele só sabe amar espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração eu fico muito feliz de ser filho amado de Deus em quem ele tem grande alegria e trazer essa palavra aqui pra você todo dia beijo que a paz de Jesus que exceda todo entendimento abunde transborde faça rios de água viva correr de dentro do seu ventre amém beijo a o a o o o o o o